Ao ser questionado sobre a orientação política, Lula disse que se considera um socialista refinado. E a pergunta foi feita em alusão aos governos de esquerda na América do Sul, às dificuldades que esses países têm enfrentado. Vamos ver o trecho do debate. Muito mal, né? Muito mal. Todos esses países que se ligaram muito à esquerda estão indo mal. Você diz que é esquerda. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu sou torneiro mecânico. Vocês, direita, esquerda ou meio? Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um socialista refinado, porque eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve. E aí, vamos lá, o que é um socialista refinado? O que seria isso? Qual variação da esquerda pode ajudar ou atrapalhar o Brasil, caso o ex-presidente seja eleito? É uma nova modalidade, né? Já que Lula usa um Piaget de 85 mil, um relógio baratinho. Agora o socialismo está diferente de Marx, né? Dos que pregaram. Conta pra gente, Rafael. Você já jogando a pimenta, né, Débora? Comigo, os maiores analistas, já pra responder essa pergunta do dia, né? Lula dizendo no programa do Ratinho que é um comunista refinado. Conosco, os maiores analistas do Brasil. Osés Varão, sempre polêmico e polido ao mesmo tempo. Tudo bem, Oséia? Seja bem-vindo. Ele que é advogado e analista político. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ludmila. Boa tarde, a Débora que está lá no estúdio. Boa tarde aos nossos telespectadores, internautas e ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bem. Chamei a Ludmila Rosa de uma representante da esquerda, mas ela quer fazer uma observação. Ela que é cientista política. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Já estávamos aqui sentindo sua falta. Boa tarde, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Rafa, estava com saudade também. Você viu que já estou chamando de Rafa, né? À vontade. Você sabe que da última vez que a gente se viu aqui, que nós conversamos, até hoje está repercutindo aquela conversa. É mesmo? Encontra as pessoas na rua, te vi no programa da TBC, te vi. Que bacana. Bem legal e é sempre muito confortável. Tudo bem, Ozeia? Satisfação estar aqui enorme com você. Ah, sobre a questão de você estar com uma pessoa da direita e uma da esquerda. Eu só quero fazer uma consideração que eu me posiciono como uma social-democrata, eu sou uma progressista e eu não necessariamente me filio a corrente mais à esquerda ou aquela esquerda tradicional. O progressismo está na direita ou na esquerda? Existem pessoas que estão na direita e que têm um pensamento progressista em matéria de costumes, de valores, mas que têm uma posição econômica mais liberal e etc, etc. O estranho, para mim, é quando a pessoa se posiciona como liberal na economia e conservadora nos costumes. Aí eu acho que a gente tem que fazer uma concatenação de conceitos, né? Para a gente não fazer os nossos telespectadores ou, enfim, as pessoas que nos leem se confundirem a respeito dessas nomenclaturas. Mas eu estou aí, num centro mais à esquerda, uma social-democracia, entendo o papel do Estado como fundamental para aquilo que é necessário, ou seja, não vejo um Estado como pequeno, mas também sou pelos direitos sociais e civis, claro. Agora me respondam uma coisa. O que seria o socialista refinado? José Eswaral. Boa pergunta, né, Rafael? Rafael, esse é um tema interessante. Eu estou vendo aqui a Ludmilla tentando se esquivar de ser identificada como sendo de esquerda. Na verdade, de fato, há uma zona meio cinzenta nisso tudo, mesmo que a vida não é preto e branco, né, Rafael? Então, por exemplo, a ditadura militar, ela era conservadora nos costumes e estatizante na economia, né? Aí você vem depois o governo do Fernando Henrique, por exemplo, que era liberal na economia e progressista nos costumes. E aí você tem o governo do PT, depois, que é estatizante na economia e progressista nos costumes. Ou seja, nenhum dos três são iguais, né? Agora, nós estamos procurando, pelo menos tem virado tradição, nós identificarmos a esquerda como sendo aqueles, hoje, né, considerando a realidade de hoje, aqueles que são progressistas nos costumes e estatizantes na economia. Eu não sei exatamente qual é a posição da Ludmilla em relação à economia, mas em relação aos costumes ela é progressista. Então, entre nós, acostumou-se a dizer que quem é progressista nos costumes é de esquerda, mas também não é uma discussão, assim, que é tão relevante, ao meu ver. De fato, há esses híbridos, há essas misturas, né? Por exemplo, ela disse que não concebe a ideia de alguém ser conservador nos costumes e liberal na economia, que é o meu caso. Eu sou, me considero, um conservador nos costumes e liberal na economia. Ela acha isso um negócio meio estranho, assim como eu acho estranho também, né? Um a um. Exatamente. Mas é tranquilo, eu acho que isso é parte do processo democrático. Agora, o caso do Lula se dizer um socialista... Refinado. Refinado, né? É interessante. Eu penso que é o seguinte, ele está querendo dizer, olha, eu defendo uma sociedade mais justa e igualitária, mas eu moro numa mansão, eu uso um relógio de 80 mil reais, eu bebo dos vinhos mais caros, eu tenho toda uma vida confortável. É a mesma história do Fidel Castro lá em Cuba, né? Isso é muito comum. Os socialistas, pelo menos os comandantes, os chefes, eles pregam uma igualdade para os demais, mas eles usufruem sempre do refinamento que o capital pode oferecer a eles. O Lula é apenas mais um desses. Ludmila Rosa. E aí, Ludmila? O que seria um socialista refinado? Eu acho, Rafael, que nesse caso aí o Lula se curvou a esse debate das caixinhas, que hoje o Oséias menciona aí, né? Nós temos coisas, nós temos posições híbridas, nós temos múltiplas posições no espectro político, mas ainda insistem em atribuir caixinhas para as pessoas. Eu acho que ele se curvou quando ele disse que ele é um socialista, para não atentar contra as pessoas que verdadeiramente o são e que estão na sua base de sustentação. Mas eu vejo o Lula, sim, como uma pessoa que, exemplo do que o Oséias disse, que tem uma sensibilidade para o social, mas sem negar a importância do mercado. Um mercado que seja pujante, uma economia que consiga distribuir oportunidades, porque a economia, na verdade, ela não é pensada para ser concentradora. Ela é pensada para gerar riqueza e essa riqueza, de alguma forma, ser distribuída de maneira econômica. Então, quando eu acho que ele fala que ele é socialista, ele está acenando para a sua base, mais à esquerda, e quando ele fala que é refinado, ele está dizendo, olha, mas eu não nego a importância da propriedade privada, a importância de um setor produtivo pujante. Ou seja, eu sou um socialista que se adequou à modernidade, eu sou um socialista moderno, vamos dizer assim. Pois é, Ludmilla, mas como ele vai lidar? Ele é um social, na verdade, ele é um social-democrata, assim como a Ludmilla. Então, sem vencer as eleições, como que ele vai lidar com o socialista raiz? Vai ter muita briga nesse aspecto? Eu acredito, Rafael, que todos os extremos, eles são difíceis de serem equalizados, tanto para um governo mais à esquerda, quanto mais à direita. Se você pega um governo de direita, ele também tem a sua base, né, Oséias? Uma base militante muito à direita, que nega qualquer tipo de concessão ao centro, ou de diálogo com a centro-esquerda, por exemplo. Então, essas extremidades, elas são minoritárias em termos de população, em termos de forças políticas no Brasil hoje. Você pode olhar para o Congresso, a exceção de 2018, que a gente elegeu muita gente de centro-esquerda, de centro-direita, perdão, mas que na prática ali sabe negociar, sabe fazer política. Então, eu acho que essas pessoas são minoritárias e elas não têm grande relevância, assim, no sentido de como você vai conduzir a economia, as políticas públicas. Óbvio que são muito barulhentas, tanto mais à esquerda, quanto mais à direita. Mas eu acredito que, no caso do ex-presidente Lula, ele é muito, e isso é uma coisa que é pacífica, até dentro dos jornalistas, ele é muito hábil politicamente. Ele é um cara... Ele é muito pragmático. Ele é, ele sabe. Isso ele é muito pragmático, sem dúvida alguma. Diferente, muitas vezes, do PT e de outros partidos de esquerda. Outro dia, só um adendo? Por isso que eu fiz essa pergunta para você e daqui a pouco eu quero saber a opinião do Ozeias também. Só um adendo que você falou aí. Outro dia eu vi um tweet de um professor cientista político lá da Federal da Bahia, em que ele diz assim, a sorte do Lula é que ele não é lulista. Então, assim, o Lula é muito mais pragmático do que algumas pessoas que são apaixonadas por ele, certamente. Então, e aí? O Lula sendo eleito, Ozeias, pode ter algum problema com o socialista raiz? Teve, inclusive, na primeira vez que ele foi eleito. Lembra da debandada do PSOL? Babá, igreja venda. Exatamente, ali, acho que em 2003, já, 2002, né? Foi bem no início. Isso, exatamente. A chamada esquerda radical rompeu com o Lula. Então, está passando o melzinho na boca da esquerda radical. É, agora todos voltaram, né? Agora, a fim de vencer o chamado bolsonarismo, todos eles se juntaram novamente. Eu não sei como é que vai ser esse casamento no futuro, como é que vai continuar, mas, de fato... Você está admitindo que o Lula vai vencer as eleições? Não, pelo contrário, né? Eu estou, na verdade, trabalhando para o Bolsonaro ser eleito, inclusive, creio que ele será eleito. Agora, numa hipótese de uma eleição do Lula, eu não sei o que vai dar esse casamento aí, não, sabe? Eu não sei o que vai dar esse casamento aí, não sei o que vai dar esse casamento aí, não sei o que vai dar esse casamento aí.